Olá, meu nome é Sônia, eu sou estudante do curso de Licenciatura em História na Universidade Federal da Bahia e bolsista no PIBIC. Eu tive como orientador o professor Maurício Brito, nós realizamos um projeto de pesquisa que tem como título o acervo oral da Comissão da Verdade UFBA e eu vou contar um pouquinho para vocês como foi esse processo todo da pesquisa e do projeto. Em 2014, a Comissão disponibilizou no YouTube 30 relatos de ex-estudantes e ex-professores da UFBA a respeito do golpe e da ditadura. Esses testemunhos foram produzidos em três oitivas através de entrevistas gravadas no auditório da UFBA e para o público e em nosso projeto a gente vai analisar e transcrever essas entrevistas. Em relação ao processo de transcrição das entrevistas, foi um processo bem interessante para mim que nunca tinha tido contato com esse tipo de fonte, com esse tipo de análise. Então, a transcrição foi feita de forma bruta, que significa que tudo que acontece na entrevista é transcrito também. Então, vai além da fala do entrevistado. Todas as pausas, todas as interrupções, todos os choros e risos são uma tentativa de trazer essa entrevista para o papel, sendo o mais fiel possível, ainda que seja impossível transcrever uma emoção. E essa foi uma das principais dificuldades que eu encontrei na minha transcrição, que é basicamente o quê? Como passar a emoção do entrevistado para o papel. É uma das coisas que são desafiadoras em uma transcrição, porque é basicamente impossível você trazer uma emoção, um choro, uma pausa. Muitas vezes a pausa acontece porque o entrevistado teve uma lembrança ali naquele momento da entrevista e aí ele não consegue falar sobre isso e aí acontece a pausa. Ou até o choro, ou os risos, né, por lembrar de coisas que de algum momento despertam alegria nesse entrevistado. Então, trazer isso para o papel, esse corpo que fala, porque não é só a palavra, mas o corpo também fala durante a entrevista. Isso foi um dos grandes desafios que eu enfrentei nesse processo do projeto, né. Mas as transcrições foram realizadas, além da transcrição eu também fiz a revisão de todas as transcrições para poder corrigir os erros, né, e a análise dessas entrevistas. Mas falando sobre a transcrição em específico, foi assim realmente um processo desafiador que eu realmente gostei muito, eu achei muito interessante ter contato com esse tipo de análise. e também poder disponibilizar esses relatos na forma escrita, né, porque eles estão disponibilizados no YouTube de acordo com a forma oral, mas também trazer para a escrita. E além dessas transcrições, nós também realizamos análises dessas entrevistas, que é basicamente o quê? Linkar o que os entrevistados estão falando com o que aconteceu no período de acordo com as leituras e a bibliografia disponibilizada pelo orientador. E aí essa pesquisa, ela despertou muitas curiosidades para mim, né, como, por exemplo, o fato de, na comissão, ter poucas mulheres sendo entrevistadas. Isso diz muito para a gente sobre a sociedade que existia naquela época, sobre as pessoas que frequentavam a universidade naquele momento, né. E isso significa que a nossa pesquisa continua, porque existem muitos pontos ainda a serem explorados. Como, por exemplo, abordar mais sobre esse corpo que fala, sobre essas expressões durante as entrevistas. Abordar também sobre a história oral, a história do tempo presente, que está ali, que a gente vê muito isso nas entrevistas. E também falar sobre a era digital, né, sobre como é que nós, historiadores, lidamos com as tecnologias, com as redes sociais, ter uma fonte oral como essa disponibilizada no YouTube e aberta para o público é uma coisa inovadora também, né. Então, tudo isso a gente ainda está explorando na pesquisa. Nós focamos muito mais nas transcrições, nas revisões, e agora nós estamos focando também na análise dessas entrevistas, né, que trazem também muitas coisas que podem enriquecer o nosso olhar sobre aquele período da ditadura. A comissão da verdade estar na UFBA é uma homenagem. É uma homenagem que a Bahia presta à cultura, ao conhecimento, à verdade. A verdade. Meus parabéns a vocês e eu torço para que o Brasil, torço, torço profundamente para que o Brasil se estenda por muito tempo como país democrático. E nós levemos adiante essa luta de 88.